A passagem na direita para o Samuel, o Goiás pode matar o jogo, a batida e a defesaça do goleiro Gabriel, que defesa, vai se levantando, camisa certa, o goleiro de Jesus e o Goiás chegando vai fazer o atacante Vinícius Lopes, o tapa do goleiro, ainda Vinícius, chega a defesa, chega a defesa, Rubro Negra. Vem o Pablo Tomaz, arriscou a pancada, defesaça do Gabriel, um chutaço do Pablo Tomaz, do meio da rua, da intermediária, o Gabriel fez uma ponte linda, atirou com a ponta dos dedos e essa bola saiu pela linha de fundo. E aí 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 E aí